Oi, sou o meu respirar Tanta gente à minha volta Mas ninguém para falar Os olhos que julgam sem saber A dor que eu carrego Que acaba por prender O silêncio que toma conta de mim Quero que reparem que eu ainda vivo aqui Sei ao caminho Para depois me perder Vindo tempo não presta De voltar também A minha casa és tu A minha casa és tu Sinta-me tão longe E eu só quero voltar A minha casa és tu Palavras para que se ninguém sabe o que me dizer O mundo está estranho lá fora E eu já não consigo entender Os olhos que julgam sem saber A dor que eu carrego Que acabo por prender O silêncio que toma conta de mim O grito que te chama Quando preciso de ti Sei ao caminho Para depois me perder Vindo tempo não presta De voltar-te a ver A minha casa és tu 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 Sinto-me tão longe E eu só quero voltar A minha casa és tu 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 Obrigado.